Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Essa aqui é a aula sobre maias e aztecas para o sétimo ano do ensino fundamental da Escola Marisabel. Na aula de hoje, vamos conhecer mais sobre essas duas civilizações meso-americanas e a sua importância para o futuro de todo o continente, não apenas na questão cultural, mas também na sua interação com os povos europeus que viriam para conquistar os seus territórios. Então, peguem seus cadernos e vamos trabalhar! Comecemos, então, pelos mais antigos. Comecemos, então, pelos maias. Ainda existe muita informação, muitas lacunas de informação nesse quebra-cabeça que foi o povo maia. Sabemos que ele existiu em vários lugares da Mesoamérica, porém, não temos certeza da extensão real de toda a sua civilização, mas a sua importância é basilar, por isso ela vem primeiro. De certo modo, os maias são os pais dos aztecas. A civilização maia, ela precedeu a civilização azteca, apesar das duas, por um breve momento, existirem ao mesmo tempo. Outra coisa é a organização política. A organização política dos maias era um pouco diferente da dos aztecas. Porém, a arquitetura, a linguagem, até os deuses, eram muito parecidos. Aqui nessa imagem, vocês estão vendo a pirâmide do sol de Itikau, que é uma pirâmide mesmo, o mesmo padrão aí de construção de outras pirâmides que a gente já viu. Apesar de ser uma construção muito similar às construções que a gente já viu no Egito, por exemplo, isso parece que era um lugar comum. Os seres humanos gostam de construir coisas piramidais, porque é mais fácil você construir uma base grande e ir afunilando para poder aumentar a altura. O resultado é sensacional, como vocês podem ver na imagem. Então, vamos falar deste povo, primeiramente. Então, vamos lá. Localização, localização, localização. Onde ficava localizado o povo mais? Onde eles surgiram? Provavelmente, eles surgiram nas regiões da Mesoamérica, ou América Central. Então, no México e na Guatemala, por exemplo. Esses lugares, onde vocês estão vendo aí no mapa da América Central, em verdinho, são regiões onde nós encontramos coisas relacionadas aos laias. Um detalhe interessante é que acredita-se, né? Só uma coincidência, não é nem uma questão de história, mas acredita-se que nesse ponto aqui, ó, onde eu fiz a... Eu marquei aqui, ó, em pretinho. Nesse ponto aqui, que é na península de Yucatán, na península de Yucatán, no México, foi nesse ponto que caiu o asteroide que eliminou os dinossauros, milhões e milhões de anos antes de qualquer ser humano pisar na Terra. E é o lugar onde os maias viveram também. É interessante. É só uma coincidência, mas vale a pena citar. Essas regiões que a gente está vendo em verde, a maior parte, né? Elas são regiões florestais, são regiões tropicais, de bastante chuva. E não tem grandes extensões de curso d'água, mas tem bastante chuva. Essa chuva normalmente se infiltra no solo, formando lençóis subterrâneos. Então, é um clima tropical. E a gente percebe que, em regiões tropicais, é muito difícil o surgimento de civilizações, como a gente encontra em outros lugares do mundo. Talvez elas até tenham existido, mas a floresta tropical, ela é muito rápida para destruir os vestígios. E é isso que a gente encontrou dos maias. Os maias, a gente encontra cidades deles, encontra ruínas das cidades. Mas a floresta tropical, ela devora rapidamente as estruturas. Então, é um povo que criou uma civilização tropical. Isso é interessante. Aqui no Brasil, pode ter existido alguma coisa parecida, principalmente ali na região do Amazonas. Temos algumas teorias sobre povos civilizados, que não viviam com tribos ou aldeias, mas com cidades, ali na região do Amazonas, no Acre, até mesmo na ilha de Marajó. Nós temos algumas teorias ali, que ali pode ter surgido uma sociedade maior do que vilas e aldeias. Mas aqui, na região da América Central, em Yucatán, nós temos certeza, porque nós encontramos as cidades, os templos, as pirâmides, os túmulos. Então, essa é a região onde os maias viveram. Coincidentemente, vai ser essa região também, que vai ser parte do famoso Império Azteta, que a gente vai ver depois. Temos bastante informação sobre a história do povo maia através das pinturas e dos desenhos nas paredes dos templos e dos poucos livros que eles deixaram. Sim, eles eram um povo que tinham escrita e que tinham livros. Só que, infelizmente, uma boa parte deles foi completamente destruída durante as conquistas espanholas. Porém, aqui nesses desenhos, vocês podem observar várias características de uma sociedade extremamente complexa. Primeiro, dá para a gente observar aqui a presença da escrita. Eu vou fazer em azulzinho. Esses pontos aqui, deixa eu marcar com um retinho mais grossinho. Esses pontos aqui, são escrita. A escrita maia, inclusive, foi traduzida. É possível ler o que os maias fizeram e também o que os aztecas fizeram, porque as duas linguagens são similares. Então, essa escrita aqui, ela foi traduzida. Nós sabemos o significado das palavras contidas. Nós também sabemos a matemática dos antigos maias. Então, aqui vocês veem, um indivíduo com roupa cerimonial, no caso, uma roupa feita de pele de jaguar, que é a onça. O jaguar e a onça são o mesmo animal, só que de um jaguar negro. E, pelo visto, isso indica um cargo sacerdotal superior. E ele se posta, ele está junto com outros homens à frente de um outro guerreiro jaguar, porque esse sujeito também tem uma pele de onça aqui. Provavelmente em uma negociação ou em troca de escravos. Já falaremos disso. Aqui você também tem uma cena de realeza. Deixa eu fazer com um petinho aqui. Aqui, ó. Uma cena de realeza. O rei recebendo inúmeros sacerdotes em uma reunião. Provavelmente uma reunião de assuntos essenciais. Ou seja, o governo, o governo dos maias era uma teocracia. Havia sacerdotes que controlavam as questões religiosas que eram hiper importantes para os maias. Falaremos disso daqui a pouco. Porém, você também tinha um rei guerreiro. Esse rei guerreiro é que controlaria a cidade. Nesse sentido, é uma das grandes diferenças entre os maias e os aztecas. Os maias não tinham um governo muito centralizado. Cada cidade era um pequeno país. Isso é bem parecido com o que acontecia na Grécia Antiga, por exemplo. Quando a gente estudou ano passado a Grécia Antiga, a gente falou das cidades-estado como Esparta, Atenas e como elas lutavam entre si. É bem parecido aqui na Mesoamérica. Você vai ter várias cidades maias disputando o poder. O documentário que eu vou deixar para vocês vai falar de mais detalhes disso. E nesse último aqui você tem um festejo religioso, né? Você tem um festejo religioso maia com os homens ricamente adornados numa procissão. eles tinham uma vida religiosa muito ativa. As populações elas tinham basicamente a base, o povão, ele tinha basicamente dois tipos do povão. Uma que é o camponês mesmo, como em qualquer outro lugar do mundo você tinha a produção agrícola como principal meio de vida, então se produzia os produtos agrícolas em lavouras e essas pessoas elas eram meio que sujeitadas ao líder da cidade, ao rei da cidade, ou seja, a terra era do rei, eles estavam ali para servi-lo. E também você tinha escravos, o povo maia era escravocrata, assim como o povo asteca. Os maias eles se embrenhavam nas florestas atrás de outras tribos e essas outras tribos eram capturadas e levadas para servirem de escravizados para os outros, para a própria civilização deles, ou para trabalhos forçados mesmo, ou até mesmo para sacrifícios, a gente vai falar disso daqui a pouquinho também. Então, basicamente, no topo da sociedade está o rei, que é um líder guerreiro, um líder guerreiro, os sacerdotes, que são os, literalmente, os administradores, aí vem a casta do exército, porque você tem uma força armada, que é esses guerreiros-guardas e caçadores e escravos, o polão e os escravizados. Então, essa seria mais ou menos a organização da sociedade asteca, que acaba se tornando muito parecida na sociedade maia, que acaba se tornando muito parecida no mundo asteca. Então, as duas sociedades são bem similares. Então, vamos falar da interessante religiosidade do povo maia. Como vocês podem ver pelas imagens, eles adoravam uma obra de arte cheia de detalhes e rebuscada, cheia de pequenas coisinhas e ornamentos e tudo mais. Eles acreditavam que roupas extremamente ornamentadas eram um sinal de poder. Por isso, os deuses tinham as roupas mais destaque de escola de samba possível. Então, vamos ver aqui alguns desses deuses. Aqui, em primeiro lugar, vamos marcar aqui, primeiro deusinho aqui do topo. Vamos marcar de um pretinho. é o deus Itzamma. Itzamma. O deus Itzamma é o deus das artes, é o deus da escrita, é o deus da semente de cacau e o fundador das religiões, dos cultos religiosos. Então, ele é um deus extremamente poderoso, apesar de ser retratado como um velhinho. Provavelmente, isso aqui é uma das características muito comuns nas religiões, em que o extraordinário se torna divino. O que isso quer dizer? Que quando uma coisa muito diferente acontece, essa coisa é considerada mágica ou divina. No caso, uma pessoa se tornar muito idosa no mundo dos maias, poderia ser considerado algo extraordinário. Pode ser o caso de Itzamma, que ele seria retratado como um velho, que é uma coisa raríssima. As pessoas devem morrer cedo por causa de doenças, por causa de que não tinha vacina naquela época. A gente também quer vacina hoje em dia, né? E ele acaba colocando o velho como algo incrível. E ver tanto era incrível. Então, esse é o deus da escrita também, ou seja, da sabedoria, do conhecimento. É interessante que o deus da sabedoria, de certo modo, da ciência, do pensamento, ele seja o deus principal. Não é um deus propriamente um deus guerreiro, um deus poderosíssimo, como é o caso lá na mitologia grega, dos eus. gregos. Aqui, no lado, você tem um outro detalhe extraordinário, né? Que é uma dupla de divindades, que são os dois, os gêmeos heróicos, conhecidos. Os gêmeos heróicos. Provavelmente, naquela época, nascer uma dupla de gêmeos era algo extremamente raro. Então, foi associado ao sobrenatural. E aí, temos as divindades gêmeas. Essa dupla de gêmeos, que ora são retratados como homem e mulher, ora são retratados como dois homens, ora são retratados como duas mulheres. Depende da época em que foram idolatrados, depende do grupo dentro ali da região de Yucatã, da região da Guatemala, onde eles foram idolatrados. Porém, uma coisa sempre incomum na lenda dos gêmeos heróicos, eles sempre são coisas opostas. Eles sempre são o dia e a noite, o bem e o mal, o caos e a ordem. Eles sempre são a dualidade. É uma coisa muito interessante. A gente vê a dualidade no maniqueísmo que vai chegar na religião cristã, por exemplo, na religião hebraica, mas você também tinha divindades opostas dentro do mundo maia, graças ao extraordinário dos deuses gêmeos, dos gêmeos heróicos. E por fim, aqui embaixo você tem um deus que não é exatamente um deus maia, é um deus asteca, que é o deus Quetzalcoatl. O Quetzalcoatl ele é um deus asteca, mas estou colocando ele aqui porque ele é um deus inspirado num deus maia. Ele é inspirado no deus Kukulka, que é um deus serpente. No caso, aí é retratado a ideia que seja uma serpente, um ser serpente, uma criatura serpente com penas. Provavelmente foi inspirado em uma ave chamada Ketzal, que existe realmente na região. E o Ketzalcoatl seria um deus criador e também um deus das profecias. Ele também seria um deus que viria o futuro, que teria a resposta do amanhã. É uma coisa interessante a questão de como eles enxergam o tempo. Falarei disso logo logo. Então, os deuses maias, além deles serem muito ligados ao cotidiano da vida deles, por exemplo, é um povo que tem escrita. Então, vai ter um deus a escrita. É um povo que entende que existe a dualidade, o bem, o mal, o certo, o errado, o dia, a noite, sabe? Associa as coisas. Então, vai ter uma divindade, ou no caso, uma dupla de divindades sobre isso. São pessoas preocupadas com o futuro deles. Vai ter uma divindade ligada ao futuro. Então, isso é uma coisa interessante povos politeístas, a diversidade dos deuses em relação à sua vida cotidiana. E a economia? A economia é muito interessante no mundo maia porque, como já falei mais de uma vez, o mundo maia e o mundo azteca acabam se misturando. Os maias, talvez, talvez, tenham sido também... Existe uma grande dúvida. Qual seria o povo que inventou o milho? O povo inventou o milho? Porque o milho não foi encontrado assim na natureza. A planta original do milho, ela existe aqui na América do Sul e em poucos lugares das regiões do México. Então, a gente tem a dúvida sobre qual povo modificou a planta para ela virar o milho. Os maias, os incas e os aztecas são os principais candidatos. e esses povos, no caso dos maias, produziam o milho por comércio. Eu acho que eles chegaram neles por comércio ou eles inventaram o feijãozinho nosso de cada dia, as abóboras são deles, o tabaco, provavelmente, ele veio da América do Sul porque são os índios brasileiros, os mais antigos usuários do tabaco. O que é para fazer cigarros? O cacau, provavelmente, é do mundo maia. O cacau que faz o chocolate. E o interessante é que as sementes de cacau para os maias e para os aztecas eram usadas como moeda corrente. Era o dinheiro deles. Era o dinheiro corrente. Além do mais, eles também faziam várias espécies de tubérculos, batatas mesmo, que provavelmente a ideia veio aqui dos incas. Quando eu falo ideia vinda dos incas, comércio, eu estou falando, sim, de comércio entre os povos pré-colombianos. Há grandes evidências que todos os povos da América, eles se conheciam. Quando a gente estuda maias, aztecas, incas, indígenas brasileiros, a gente estuda eles localmente. Porém, não pense, isso é muito importante, gente, não pense que eles viviam isolados uns dos outros. Eles circulavam, eles se moviam, eles andavam pelo continente. Tudo bem, demorava muito mais, demorava meses ou anos para você chegar onde você quer chegar, mas você chegava, haviam estradas, não estradas como as de hoje, mas trilhas e caminhos e pontes e maneiras de navegar pelo mar ou pelos rios e eles andavam por todo o continente e eles se conheciam de algum modo. Se eles sabiam de muitos detalhes ou poucos, aí é outra questão, mas sabemos que esses povos tinham conexões, então eles trocavam informações, eles trocavam produtos alimentícios, eles trocavam também, infelizmente, eles também tinham escravidão, então eles também trocavam servos e escravos. Então você tem uma rica rede de comércio entre os povos pré-colombianos e os maias são um desses povos inquestionavelmente, provavelmente o povo que levou o chocolate para o mundo dos astecas, que o nome é, o nome chocolate ele vem da palavra maia chokhaut, chokhaut, então é uma coisa muito interessante, interessante. Outro detalhe legal é a questão dos calendários deles, o calendário maia ele ficou mundialmente conhecido por sua precisão e o jeito meio exótico que os maias viam ao passar do tempo. Enquanto nós ocidentais e os americanos por tabernáculo a gente pode considerar americanos atuais como ocidentais, a gente vê o tempo numa linha reta, passado, presente, futuro, os maias viam o tempo de um modo cíclico, ou seja, o tempo era um como um relógio, os dias se repetiriam depois de um determinado espaço de tempo, se não me engano é a cada 12 anos, cada 12 anos você viveria o mesmo dia, por isso seus calendários são circulares, então muito disso, muito disso gerou polêmicas em 2012, quando encontraram um calendário que estava indicando que seria o último momento daquele calendário, a pessoa achou que aquele calendário seria um calendário do fim do mundo, não, simplesmente era um calendário para colheitas, esse negócio de calendários que acabam, isso é tudo sensacionalismo, os calendários foram inventados para a gente saber o dia certo de plantar o alimento, o momento certo em que se pode caçar o momento certo em que as populações vão ter acesso a água, é isso que os calendários fazem, eles não fazem para determinar o fim da sua existência, ao contrário, os calendários foram criados para ajudar a manter a nossa existência, e os maias eram muito bons nisso, ao ponto de conseguirem detectar coisas como curvaturas do planeta e também catalogar eclipses, o que é bem difícil de ser feito, mesmo hoje, mesmo hoje, você só começa a calcular os eclipses direito a partir do século XX, mas os maias já tinham meios de calcular os eclipses, pelo menos sabendo aí mais ou menos em que semana ele ia acontecer, isso é muito preciso por sinal, então os calendários deles são fantásticos, são fantásticos. E agora vamos a eles, os aztecas. Os aztecas ou, como se dizia na época, mexicas, aí vem a palavra México, o povo mexica, são a maior civilização americana em números, os incas e os maias, eles não tinham tanta gente em comparação aos aztecas, então o povo azteca é um povo fascinante, é um povo gigantesco e de certo modo eles ainda existem, a população do México é descendente do povo azteca, tanto os maias, quanto os incas, quanto os aztecas, as suas populações não foram completamente dizimadas, como aconteceu aqui no Brasil, aqui no Brasil as populações indígenas sofreram ataques tão violentos que eles praticamente desapareceram, já nessas regiões do mundo, essas populações ainda existem, elas ainda existem e não no modo primitivo, elas são o povo desses países, entenderam? Elas são a população atual desses países, quem é mexicano hoje, a maioria provavelmente é descendente dos mexicas, dos povos que eram ligados aos aztecas ou até o próprio povo azteca. Essa imagem linda que vocês estão vendo é a imagem de Tenochtitlan, a capital do império azteca. Os aztecas construíram a sua capital no meio de um lago. Essa ilha que vocês estão vendo, ela não existia, foram eles que construíram a ilha toda, e construíram uma cidade na ilha. É maravilhoso. Quando os espanhóis chegaram e viram esse lugar, eles ficaram completamente inchados de tanta cobiça, de tanta avareza, de tanta vontade de conquistar esse lugar tão lindo. E ele foi destruído. Hoje, ele não existe mais, essa ilha não existe mais e boa parte desse lago também não existe mais. ele foi sendo drenado. Onde é hoje? A capital do México, a cidade do México, é onde ficava Tenochtitlan. Então, vamos conhecer agora um pouco da maior civilização americana. Vamos lá, então, localização, localização, localização. Está na hora de localizar esses caras no mapa. Então, estamos aqui na Mesoamérica de novo, na América Central e temos aqui essa parte em laranjinha, a extensão do Império Asteca. Então, a capital deles seria aqui, vermelhinho, Tenochtitlan. Tenochtitlan. Teotihuacan, Teotihuacan, seria talvez a cidade antiga capital deles, ou talvez tenha sido uma cidade maia que os Astecas viram. de acordo ao que a gente vê pelas lendas Astecas, eles não têm uma história de criação deles. O começo da história deles diz que eles procuravam um lugar para morar. E quando eles, quando os deuses indicaram para eles, esse lugar era o Lago Texcoco, onde ficou, onde foi fundada Tenochtitlan. Porém, o povo Asteca, eles não eram o único povo que vivia na região. Por exemplo, você tem aqui embaixo, sim, o nome é Mixteca, o povo Mixteca, você tem o povo na rua, o povo Tarasco, o povo Xiximeca, aqui em Taxcala, o povo Tlaxalteca, Tlaxalteca. Então, você tinha outros povos também, civilizados, um pouco, migrando para a civilização, talvez, e aí, os Astecas dominaram eles, com força da guerra. Isso lembra muito o que o Império Romano fazia. Então, de certo modo, para você ter uma comparação, os Astecas são os Romanos na América. Eles são um povo conquistador. Como Tenochtitlan estava protegida no meio do lago, era muito difícil qualquer outro povo atacá-los. Porém, eles tinham a vantagem de poder atacar, escravizar ou cobrar impostos desses povos conquistados. Então, o povo Asteca se expandiu. Se expandiu. E, lembrando, a gente está falando aqui de século XV, século XIV, estourando aí ano 900, depois de Cristo. Depois de Cristo. A história dos povos pré-colombianos não é na mesma época dos egípcios. É mais ou menos aí no período medieval. Então, por isso que a gente está estudando agora. A gente está estudando esse assunto. Agora, por exemplo, o auge da civilização maia é século XIII, século XIV. Da civilização Asteca também. Século XIV, XV, entendeu? E aí, quando estão no auge, chegam os espanhóis. Chegam os espanhóis para ferrar o esquema dos Astecas total. Então, são povos do mundo moderno, das épocas medievais e modernas. Apesar de ter um outro jeito de viver e outras maneiras de fazer as coisas. Um exemplo muito interessante é que nenhum desses povos, nenhum desses povos tinha desenvolvido a roda como um meio de transporte. Por vários motivos, pelo visto. Talvez pela ausência de um meio de estradas que uma roda pudesse funcionar uma carroça ou simplesmente porque eles não tinham muita tração animal. Ah, não haviam cavalos na América, não havia boi na América até a chegada dos europeus. Então, o povo Asteca ele vai ser um povo conquistador, um povo poderoso, conquistando um mundo que era completamente diferente do mundo dos europeus. Entenderam? Então, mantenham isso em mente. Então, essa localização é essencial. Ali, o interno de Atlânsito está na fronteira entre o tropical e o desértico. Essa região aqui, mais ao norte, aqui já é mais desértico. Aqui já é mais desértico. Aqui já é tropicalzinho mesmo, tipo Brasil, tipo Amazônia. mas a região ali é desértica. Entendeu? Mas, para o norte, ali já é Estados Unidos. Onde ficaria no futuro os Estados Unidos, ali há desertos. Então, esses povos aqui tinham uma profunda interação. Profunda interação. Interação guerreira. Você pode chamar aqui algo muito parecido com as cidades e os estados gregos de novo. Só que, Tenochtitlã, uma Pérsia, se tornando uma Pérsia, se tornando um Egito. de poder econômico, de poder, no caso, bélico. Então, você vai ter um mapa de ação muito grande. O Império Azteca não era composto por somente aztecas. Era composto por inúmeras etnias indígenas que tinham, que pagar imposto, escravizados e produtos para o Grande Império concentrado em Tenochtitlã. Tenochtitlã, caso à parte, na história mundial, nunca uma capital foi construída dessa maneira. Mesmo Veneza, lá na Itália, que também é uma cidade flutuante, ela não era tão grandiosa quanto o Tenochtitlã. Até hoje, os números diferem um pouco. A gente desconfia que, no auge, no auge, Tenochtitlã pode ter contido 200 mil pessoas. Ela pode ter contido uma quantidade muito grande de gente. e se você parar para pensar, comparado a outros lugares do mundo na mesma época, talvez, talvez, Tenochtitlã fosse uma das maiores cidades do mundo, se não a maior cidade do mundo, nas condições em que ela estava. Mas como ela foi construída? Como fazer um lago se tornar uma ilha? foi feita através do processo das chinampas. Que é isso que vocês estão vendo nessa ilustração. Se pegava o trecho lá de água, se fazia esse quadradinho aqui, esse quadradinho de madeira que se conectava com o fundo do lago. Com o fundo do lago. E esse quadradinho de madeira era enchido de areia, de pedras e de terra. Até chegar na superfície da água. Ali eles colocavam uma esteira de palha trançada, enchiam de terra boa e plantavam em cima. Não precisa regar, né, minha gente? A água está entrando pelos vãos ali embaixo. Então, você pode fazer uma plantação com agricultura. Você pode ter agricultura em Tenochtitlan. E você tinha agricultura em Tenochtitlan. Você plantava de tudo. Os gêneros alimentícios que a gente falou na parte dos maias também ocorriam no mundo dos asteques. O milho principalmente. Tanto que até hoje o milho é parte integrante da cultura alimentar do México. Eu vou deixar um videozinho pra vocês sobre cultura alimentar do México só pra vocês ficarem de água na boca. Então, você não faz apenas agricultura. Você construiu praças. Você ergueu pirâmide em cima dessas ilhas artificiais. Entenderam? O lugar é impressionante. Era, né? Impressionante. O governo dos astecas era composto principalmente por um governo militarizado. Eles tinham um aspecto bélico, um aspecto marcial muito forte. Então, o seu rei normalmente era um líder guerreiro. Você tem inclusive vários registros de acordo ao que a gente encontrou, né? Do Império Asteca da presença de poderosos reis guerreiros. Logo abaixo a eles você vai ter a camada sacerdotal tem rei, né? No caso aqui essa imagem é o rei Montezuma que é o último rei Montezuma II o último rei dos astecas o último imperador asteca. Junto a ele sempre vai ter uma camada sacerdotal que justifica seu poder. Mas se ele não for um bom guerreiro ele vai desagradar a classe social logo abaixo a ele que são os guerreiros mesmo. Os guerreiros os mais variados tipos e famílias eram a elite de Tenotitlan. Eles é que garantiam que Tenotitlan fosse protegida e garantiam que os outros povos fossem controlados. eles é que iriam para as expedições de guerra eles coletariam o imposto eles fariam a agromersão eles fariam a checagem das regiões para cada povo quem é que ia fazer o que eles iam checar tudo isso. A força militar era extremamente temida as suas roupas eram símbolos disso. Tanto nos maias quanto nos astecas eles tinham a mitologia o folclore deles de que quanto mais elaborada fosse a roupa mais poderoso era o guerreiro e as roupas eram feitas de materiais naturais obviamente mas alguns tinham certo destaque como é o caso de uma roupa feita de pele de onça que é o guerreiro jaguar que era considerado uma das categorias mais altas deles seriam os caçadores de escravos. então você tem todas essas elites guerreiras deles e por fim você tem esse povão que tem o povão asteca mesmo camponesa asteca mesmo que até vive em Tenochtitlã ou na margem do Lago Texcoco fazendo a sua agricultura e sendo protegido pela sociedade pela guerreira dos astecas ou e você tem também os povos que estão sob o julgo dos astecas aquele povo que está sendo controlado pelos astecas porque perderam guerras para eles e esse pessoal acabava sendo escravizado também às vezes o imposto vinha na forma de ah, traga as cinquenta pessoas em vez de você pagar em comida você vai pagar com pessoas então nos entregue tantas pessoas que aí vocês vão ter o seu imposto abatido entendeu então é uma sociedade muito mas muito similar mesmo ao que foi a sociedade romana imperial com um líder poderoso aceito uma casta guerreira e populações ora com cidadania como é o pessoal dos camponeses do povo que viviam em Tenochtitlã servos como os agricultores ou escravizados como os conquistados e os que eram trazidos para fazer de trabalho compulsório então é uma sociedade bem complexa e grande falamos aí em talvez milhões de pessoas vivendo dentro do império asteca a economia dos astecas ela era focada na agricultura e nas conquistas e arrecadação de impostos ou seja eram muito similares ao que os romanos foram os romanos eles também tinham como base sua agricultura mas eles também cobravam de outros povos conquistados itens e é o caso que a gente vê aqui nos poucos códices que sobraram também dos astecas eles também produziam livros só que infelizmente suas bibliotecas foram arrasadas graças a alguns cronistas e um pouco de sorte a gente encontrou algumas coisinhas porém ele é de cortar o coração saber que mais bibliotecas foram arrasadas no mundo atual então aqui a gente tem um monte de ilustrações feitas por astecas mostrando detalhes de seu cotidiano objetos essas coisas então inclusive nessa cena aqui eu estou riscando em vermelho agora você vê vários itens e entre os itens você tem aqui os escravizados você tem os escravizados os itens de compra entre eles estão os escravizados provavelmente isso aqui é uma relação de objetos que devem ser entregues para o representante ou coleta de impostos esse aqui não esse aqui é bem mais dinâmico é muito interessante a gente sabe também a gente sabe ler o que os astecas escreviam nesse segundo quadro aqui esse aqui ele é bem interessante também porque mostra uma negociação parece que é uma feira em que as pessoas estão trocando alimentos pelos objetos no caso enfeites e um takapi e o legal é que para simbolizar simbolizar que a pessoa está falando na imagem eles fazem esse símbolo aqui esse símbolo do arzinho saindo pela boca o som está saindo pela boca então está rolando aqui um falatório as pessoas estão falando estou vendendo aqui essas minhas talvez cebolas portanto eu não quero esse takapi não não quero esse paninho não não quero esse enfeite não aqui também isso aqui é um retrato de vendedoras ambulantes vendedoras ambulantes que existiam em Tenoatitlan vendendo alimento na rua ou seja eles tinham as tias da coxinha olha a coxinha aqui as tias da coxinha lá no mundo deles entendeu e nessa última aqui embaixo você vê vários produtos inclusive um dos produtos mais famosos do México que são as pimentas mexicanas os jalapenas que são as pimentas super ardidas que os mexicanos se vangloriam de ter uma das pimentas mais poderosas do mundo e quando os europeus chegaram eles adoraram a ideia porque eles já estavam indo justamente para a Índia para buscar pimenta para buscar pimenta por causa do comércio de pimenta que eles queriam controlar então quando eles descobrem que no México também existe uma pimenta tão poderosa quanto as pimentas indianas aí eles aproveitam e já ficam por aqui mesmo cuidando desse assunto isso inclusive vai causar um declínio no poderio português e vai induzir os portugueses a fazer a colonização do Brasil então sim o México também tem ligações fortes com o Brasil o povo mexicano em si ele tem muito da culpa parece muito com a gente em vários aspectos a alegria e o jeitão de ser os mexicanos tem muito da gente vamos falar do declínio das sociedades mesoamericanas a partir do século 15 e 16 os europeus começaram a chegar na América em especial para a gente falar do declínio dos mesoamericanos a gente tem que falar do Império Espanhol o Cristóvão Colombo em 1492 ele chega na região das Antilhas do Caribe talvez e ele indica para os espanhóis que existia grandes extensões de terra para o ocidente mais para o ocidente ainda navegando para o oeste então expedições espanholas encontraram o continente e ao interagir com os nativos encontram o que sobrou dos maias e os azteques quando eles chegam na sociedade maia é interessante que ela já estava em declínio as cidades maias já estavam em declínio então eles encontram algumas cidades vazias eles encontram resistência eles não vão encontrar um povo manso que está pronto para ser derrotado eles passam quase uma década lutando contra o que sobrou das sociedades maias e aí eles encontram o Impera Azteca e o Impera Azteca vai perder essa luta os motivos pelo qual uma sociedade tão grande como a sociedade azteca perder para grupos de poucas centenas de guerreiros espanhóis é bem simples junto com os espanhóis veio a sua tecnologia e também os seus vírus as doenças trazidas pelos espanhóis vão ser tão letais quanto as suas espadas e as suas armaduras de metal epidemias de varíola de gripe de gripe os americanos eles não tinham a resistência à gripe que existia lá na Europa então epidemias assolaram todo o povo todo o povo e isso causou grande mortandade nos povos americanos hoje os indígenas atuais eles são descendentes da galera que era resistente mas a tecnologia também foi importante os aztecas só sabiam fazer metal para artesanato eles não tinham fornos para forjar o ferro ou o grunzo então os espanhóis com as suas armas metálicas tinham enorme vantagem com relação aos melhores guerreiros possíveis entre os aztecas uma espada com lascas de pedra versus um sabre de ferro o sabre de ferro vai ganhar e também você tem algumas armas e técnicas que os os aztecas desconheciam eles não sabiam que era um cavalo quando eles viram um cavaleiro espanhol um homem montado num cavalo eles ficaram apavorados achando que era algum tipo de monstro existem muitos registros também sobre atrocidades cometidas pelos espanhóis um dos depoimentos mais chocantes veio do Frei Bartolomé de lascas um padre mesmo espanhol que veio junto com a expedição para o novo mundo para a América e viu os espanhóis matando mulheres e crianças e cortando mãos de pessoas e as jogando longe e falando que esse era o recado que eles estavam dando para os povos pagãos e o Bartolomé de lascas naquela época já foi crítico a essa situação horrorosa as sociedades tanto a Inca quanto a Maia quanto a Azteca elas foram muito desestruturadas ou seja as tradições deles foram começaram a ser modificadas junto com a espada veio a cruz veio os padres jesuítas veio as missões cristãs para converter o nativo para o cristianismo lembra quando a gente estudou reformas religiosas essas reformas religiosas lá na Europa estavam causando já uma grande bagunça então a igreja católica viu com uma boa ideia aumentar o número de cristãos fazendo os indígenas virarem cristãos então começa um grande processo de catequização dos indígenas demonizando seus deuses antigos e falando que eles estavam adorando o mal é lógico isso é só ideologia cristã mas vai modificar sim a cultura desses povos hoje eles são diferentes hoje existem ainda indígenas ou pessoas lá na América Espanhola que rezam para os deuses como por exemplo Pachamama lá no mundo o que foi o mundo Inca Chile Equador ali você tem o culto ainda a Pachamama a Bolívia também Bolívia a Pachamama é muito muito popular a Pachamama é a deusa da fertilidade e literalmente a deusa das batatas e ela é muito popular e é uma deusa Inca uma deusa do tempo dos Incas né já no mundo Asteca né o mundo Asteca praticamente desapareceu e o mundo Maia também apesar de a gente ver de vez em quando alguma coisa dos da mitologia Maia da mitologia Asteca em outros lugares da cultura como é o caso do Quetzalcoatl que ele é muito popular até em jogos se encontra o Quetzalcoatl como personagem de joguinho essas coisas ansioso por um God of War com os deuses Astecas ia dar uma trinta feia então as civilizações pré-colombianas elas acabaram o povo o povo dessas civilizações não acabou ou seja quem era Inca continuou vivendo onde os Incas viviam só que agora o seu líder o seu rei era o Espanhol os Astecas a sociedade Asteca ela desmoronou para ser controlada pelos Espanhóis a civilização Maia que já estava decadente ela cai de vez então esses povos eles começam a ser controlados pelos Espanhóis que vão ficar assustadoramente ricos e poderosos por causa disso porque tanto os Incas quanto os Astecas quanto os Maias tinham ouro pedras preciosas coisas que realmente os Espanhóis estavam loucos para encontrar por aqui e encontraram bastante infelizmente então esse é o declínio dessas sociedades que eram realmente extraordinárias até o século no final do século XVI elas já estavam de joelhos e é isso minhas crianças a gente conseguiu passar de modo bem rapidinho é resumido vocês vão ter muito mais essas informações sobre esses povos em livro didático e também nos videozinhos que eu vou deixar aí para vocês para vocês aprenderem mais coisas sobre o maravilhoso mundo dos Maias e dos Astecas então façam seus exercícios vai ter uma perguntinha para vocês responderem aí no Classroom não esqueçam de fazer ela no período correto no prazo certinho porque quem fizer nesses próximos 15 dias ganha 2 pontos quem fizer depois ganha apenas 1 pontinho tá bom? então fiquem bem usem máscara uso em álcool em gel e até mais